Olá, amiguinhos! Não, é lá, é lá. Ah, não posso começar a gravar aqui, não? Não, não. Tem que pegar carga aí. Mas, gente, é minha primeira viagem de caminhão. Antes de começar a gravar, eu tô com 2 horas. O que que eu faço aqui? É, tem que baixar o Truckers MP. Eu errei a pista. Pera aí, gente. Procura no Google, Truckers MP. Olha onde tem que te ganhar. Desculpa aí aqui. Calma. Gente, eu tô na contramão, gente. Filpa-te, vem aqui. Pô, esse filho da policial tá batendo em mim, mano. Como que bane ele? Ah, eu fui multado, porra! Ah, sério, velho? Caraca, maluco. Tem um fogão show roxo. É, mas tem um fogão roxo. Pode ser um fogão roxo, gente. Ah, mano. Puta que pariu, mano. Olha que bom, você tem que andar de boa. Ah, gente, olha quem bateu aqui em mim, porra. Ah, tinha que ser o Drizze, velho. Que babaca, mano. Na moral. Ah, eu capotei já, mano. Ah, não era pra gravar, né, pessoal? Deixa eu cortar aqui. Vamos lá, pessoal. Tá vindo aqui o estéreo. Quem mais tá lá atrás? Não. Tem que bom. Macaco. Dá uma pisca aqui, Draco. Dá uma pisca. Como é que dá uma pisca, galera? No F. Aí, galera. Olha só que coisa bonita. Mas o F, eu... Tão, gente. Tá bonito mesmo. E o Atom. Grande Atom. Grande Atom. Grande Atom. Já, pera que eu tenho que gravar também, pô. Êêêêê! Êêêêêêê! Olha, galera, é o seguinte, eu, o Lipão, o Drizzy, vamos pra Dortmund, o Lud vai pra onde, Lud? Kassel? Eu vou pra Kassel. Kassel. E você, Estério? O Macaco também vai pra Dortmund, e o... Eu vou pra Cubatão. E o Estério vai pra Fort... Pra onde você vai? Frankfurt. Nossa, eu nem consegui achar Frankfurt aqui. Quando chegar a Dortmund, o Frankfurt é pra baixo. Então vambora, gente? Vocês estão prontos? Vambora. Vambora. Vai, Lipão. Vai, Lipão. Eita, que da hora, mano. Vamos desligar aqui o pisca-alerta, sucesso. Desliga, né, cabeção? Olha, 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 olha o pisca-alerta. Olha o sinal, olha o sinal, galera. Caraca, o pisca-alerta ligado, toma o mútuo. Que que que... Engavetamento, hein? Já? Vai, gente, vai, gente. Joga zero. Espera aí, que meu caminhão morreu, meu caminhão morreu, vai. Deixa o Lipão, deixa o Lipão ir embora, deixa o Lipão ir embora, deixa ele lá. Ô, o Atom tá batendo em mim, que também se finalizou. Ô, Lipão, se eu for frear, avisa aí. Lipão, avisa quando você for frear. Não, velho, é bom a gente ficar um pouco na distância, né? E aí, mano? Tamo indo pra Freakford. Freakford. Tamo indo pra onde? Freakford. Freakford. Não zoa que a gente vai ser banido, vai. Joga sério nessa porra. Eu tenho pra fuckford. Fuckford, pra fuck you. Ó, pode ir manter a câmera dentro do caminhão. Tô dentro do caminhão, dentro do caminhão, lógico. Vira ela toda pra direita. Pra direita? Pra direita não dá nada. Ah, para! Eu sou capitão. Olha essa porra aí, mano. Ô, macaco, velho, é o macaco. Quem tá fazendo a ultrapassagem aqui, loucamente? O macaco tá bêbado. Quem metrou a ultrapassagem aqui? Eu trouxe o macaco aqui, velho. Mano, quem que é? Caralho estéreo. Eu vou dar descarga pra vocês aqui. Mexe o pé, mexe o pé, mexe o pé. Dê certo, Andrizinha. Pô, segura e empolga aí. Vai, vamos, vem, vem, vem. Não para não, estéreo. O macaco tá fazendo a descarga aqui. Fazendo descarga aqui, ó. Pô, mas vocês ficaram pra trás, gente. Pô, tem que lhe fingir. Estéreo, se for frear, avisa, filha. Pelo amor de Deus. Não, eu... Pra que que eu vou frear? Não tem nada na minha frente. Não, mas o seu negócio tá travando aqui com a luz ligada. Mas é assim mesmo. Ô, macaco, tu traz de mim, não tá, macaco? Ô, estéreo, minha lanterna tá ligada? Comprei aí pra mim. O macaco tá atrás dele. Liguei, liguei. Tava a ver nada, né? Como é que dá certo, hein, galera? Quem que tá me podando aqui, hein? Ih, podando, mano. Ô, está na frente aí, ô... Meia roda? Meia roda. Eu vou ultrapassar o styro. Muito lentinho. Vai, passa. É muito meia roda, mano. Vai, 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 vai. Esse atom aí é pro lado também, mano. Vamos, vamos, vamos ver. Esse atom tá tudo lagado, velho. Olha isso. É, ele tá lagado. E eu tô atrás dele, cheio de medo. Vambora, vambora, vambora. Pode passar pela direita aí, tranquilo. Não, caralho. Esse atom aqui. Olha, o cara me fechou, mano. Caralho, quem tá vindo? Quem que tá vindo aqui? Eu, eu, eu. Calma, Lipão! Meu Deus. Olha, eu vou jogar pra direita e vou diminuir aqui, querido. Mano, esse atom tá muito lagado, velho. Eu tô dando uma esfriada muito medonha, cara. Ele tá fazendo zigue-zague aqui, cara. Vocês estão muito lentos, mano. Cuidado. Mano, eu tô na minha faixa. Eu vou ultrapassar pela esquerda. É, ultrapassar pela esquerda. Pela esquerda, filho. Vai, vai. Eita porra. Caralho, o Lipão viu que nem louco, mano. Você tá maluco. Ai, eu vou trocar de faixa aqui, ó. Vou dar assento. Tô chegando, tô chegando, hein. Tô chegando, hein. Pessoal, tem farol aqui. Fica ligeiro, viu? Ó, que que é isso, hein? Passei, passei. Passei, passei. Vai ficar pra trás, otário. Não, limite é paciente. Ó, só respeita as coisas que dá ban. Nossa, é sério. Tipo, contramão, contramão. Ah, Lipão. Você vai diminuir na esquerda, Lipão? Caraca. Diminuiu, diminuiu. Passei senta o limite. Tem que respeitar o limite, porra. Tem que respeitar o limite, porra. Ah, ninguém tá respeitando o limite aqui, ó. Vou botar a senha aqui no caminhão forte. Abaixo do limite dá ban também? Abaixo do limite dá ban? Porra, lógico. Acima do limite dá ban, abaixo da ban? Não, mas acima do limite dá ban, não, né, porra. Não, mas acima do limite dá ban, não, né? Não, não faz sentido dar ban. Dá sim, dá sim. Pessoal, banho, banho, banho e banho pra aprender. Aqui não pode. Não, não pode não, não. Acima do limite não pode não. É só contramão que dá ban, filho. Não me feche não, Pati, filho. Vamos fazer o anão e virar a esquerda. Nossa, mano. Todo mundo, eu vou ter que ir pra direita. Pô, Seren, vamos com a gente. Vamos aí, Seren. Vai seguindo nós. Então vai. Nossa, esse 3 é sujão aí, meu. 3 é sujão? Por quê? Olha esse retorno. Olha esse retorno. Olha isso. É sério, é sério, é sério. Meu Deus. Vocês bateram aí? Olha os caras tudo. Olha os caras tudo. Ai, algum de nós aqui desce aí pra bancar o balanço. Vamos, gente, vamos, gente. Vai tá o sujinho, calma. Vai tá o sujinho. Meu Deus. Vamos, vamos, vai. Eu não decidi arrancar na subida, velho. Mano, eu ia ter muito rápido na curva e o mouse você vira o volante muito rápido, viado. Eu dei um que conseguiu no mouse pra capoteiro. É. Mas você tá usando o mouse e vocês viram o volante? É. É bem mais da hora, mano. É bem mais da hora, mano. É bem mais da hora, é muito difícil, mano. E aí, mano, ele vira que nem louco, velho. Se você quiser dar aquela sambadinha lá é muito... Ai, 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 cacete. Olha o papo é passar por você. O que é que é isso aqui? O que é que é isso aqui? O que é que é isso aqui, velho? Com essa ré aí, com essa ré aí. Olha, o Drizzi tá muito bemzão aqui, velho. Não quero se puder ou não, pode ir. Mas mano, o meu não dá pra sentar. O que é que ele tá parado lá, mano? Ah, de sério. Pode ser arrancando a subida, velho. Meu Deus do céu. Eu vou encostar, Drizzi. Encosta aí, Drizzi. Vamos esperar o Lippon. O Ipão, o Ipão, bota o freio de mão, mano. Ah, é? Tá certo. O Ipão tá fazendo merda aí. Ah, ele tá atrasando todo mundo aí, Ipão. Calma, pô. Passa aí, mano. Isso, pô. Vem, vem, encosta, Driz. Encosta, Driz. Aê, confiante de mão. Valeu, Instagram. Ah, agora ele vai. Olha que motorista de final de semana, amarelo. Nossa, Padil, eu tô a dois centímetros do caminhão, velho. A gente é piloto, Driz. Eu confio em você, querido. Viu, Instagram, tem que ir lá com caça em freio de mão. Eu não confio no Ipão. Não, o Ipão é foda. Tem, você tem que segurar na embreagem, pô. Mas é difícil. Porra, ó. Mó dia frio, bonito. Não, nada é difícil, não. Dia frio. O que a gente vai arcar fazendo aqui, pessoal? Vamos dar mais dinheiro. Como é que eu vejo quanto de dano que o caminhão tem, mano? Aparece. 7. Ó, tem alguém chegando ali. Quem que é? Vamos pagar, pô. Vai, vai, vai. Então vai, vai. Vambora, vambora, vambora. Liguei o pisca, vambora. Eita, mano. Eu sou muito caminhoneiro, na moral, tio. Olha o Ipão. Olha o Ipão como ele vem, velho. Ele tá bêbado. Mano, meu cabelo tá funcionando até pra direita, mano. Olha isso, mano. O Ipão vem que nem louco, tio. Bateu aí, Luizinho? Oi? Aqui o bagulho é louco, Matinho. Aquele engavetamento que rolou ali atrás, né, curvinha? Acho que a porra do Duarte até morreu naquele engavetamento. Sumiu aí. Oh, eu ouvi alguém falando aí que essa é a melhor série de Eurotruck do Brasil. Confirma? Essa é. Essa aqui é. O melhor comboio, moleque. Alguns dizem do mundo. Olha o estéreo, olha o estéreo, mano. A gente tem que virar, você talvez tenha que ir reto. Nossa, alguém tem que passar o voo, velho. Vai com a gente, vai com a gente. Vamos com a gente, velho. Agora eu passei aí, perdi o retorno. Ah, Ipão, você tá freando, Ipão. O Ipão tem que ir na frente, mano. O Ipão, ele freia na esquerda, velho. Eu não sei o caminho. Eu não sei o caminho. É vocês que tem o GPS, eu não tenho. Então, por que você passou? Passa ele, passa ele. E você não tem GPS, isso aí? Eu tô fazendo o Ipão, mano. Porque eu vou pra outra cidade. Não, eu tô indo certo. Não fiz nada de infração aqui, não. Tá lento na esquerda, você tá segurando a faixa da esquerda, Ipão. A gente já discutiu isso aqui ontem. Ipão, descarga aí, por que vocês possam passar, pô. O Lugero provou que isso aí dá multa. Não, pode me passar, eu tô rápido. Mas você tem que ir pra faixa da direita, filho. Você não tá sem, não. Você não tá sem, não. Eu tô a 90 e tô mais rápido que você. Para de miguel. Vocês sumiram do meu apoio, mano. Fiquei fora a pera onda. Agora o Ipão... Não, tá aqui na bundinha dele, eu tô aqui na bundinha dele pra ele prender o... Não dá, porque é carga. Se fosse um caminhão, bateria, mas é carga. Ah, agora o Ipão vai pra direita e acelera. É muito braço mesmo, né, véi? Aí, ó, deu o sinal lá na frente. Já começa a ferrar que o Ipão vai fuder todo mundo. Não, pô, eu sou o menor piloto. Eu passei, eu passei, eu varei. Fudeu, eu varei, eu não deu não. Eu até desliguei o caminhão, véi. É, mas abriu o sinal bem na hora, Pantif. Tomou multa? Não, também não. Eu sou muito piloto, né, amigão? Cagado da porra. Sou piloto de... Mas... Ô, Ipão, dá sinal de roubar. Caralho, macaco, sério? Ah, mas cara que passou a rasgada, não é verdade. Pô, eu tava comendo minha pista aí, mano. Não, tava na minha aqui, a galera. Ele põe muito braço, véi, na moral. O cara jogou essa aqui, de menos é prazer. Vem, galera, eu cheguei em uma conclusão. É o lag. É o lag. Ó, gente, cheguei na garagem aqui, pessoal. O cara tá todo bêbado, mano. Que bêbado, mano. Pô, você passou pra frente da esquerda sem dar sinal. Ih, gente, tem player aqui, não zoa não, hein. Eu nem multa. Como é que liga o piscaleta pro lado ou pro outro? É aqui o... Vocês vão fazer a carga ou vocês vão deixar o negócio entregar sozinha? Fazer a baliza? E eu estaciono. Eu vou fazer a entrega, não, eu vou fazer a entrega normal. Não vou estacionar de ré, não. Tem como fazer a entrega normal. Cadê? É o vamos jogar com segurança? Vamos jogar com segurança ou onde você precisa dele? Agora a gente... É onde eu deixo, é uma parada assim, onde eu deixo. Onde você precisa dele? Esse é o mais difícil, onde você precisa dele. Pô, eu não vou fazer essa baliza. Não, essa baliza vai ser foda, velho. Tô vendo o cara fazendo aqui, ele tá sofrendo, mano. Ah, aqui deixa comigo que é dois toques. Ah, eu vou fazer ela da parte do jeito difícil. Vai, pessoal, vamo lá. Pô, esse ato é muito lagado, mano. Ele é muito lagado. Eu tô lá atrás dele sofrendo, mano. Ele dá uma coisa lagada muito. Caminhão rosa. Eu, o Pink Bubbles. Putz, mano. Eu não posso dizer, nem tem que entregar nada aqui, tá? Eu não vou conseguir fazer isso aqui tão cedo, velho. Olha aqui, o macaco. Pô, entrega. Faz entrega rápida, né? Tem que seguir viagem pra outra cidade. Como é que faz pra entregar rápido? É só você chegar ali e pôr a entregar rápido. Pô, eu pus certinho aqui. Ele não me deixa liberar carga, mano. Pô, a garagem... Aí, ganhei seis minutos aqui. Tem que ser de pé, hein? Vocês fazem isso na... Mano, vocês fazem a baliza na primeira pessoa também? Não dá não, velho. Não, mas tem que ser de outra pessoa. Não, vocês tão me zoando. Vocês não fazem isso. Não, ele bora pra mim. Não, eu nem vou pra mim. Eu faço pra toda a criança da reta, eu faço a baliza. Sim, mano. Você tá me vendo aí, hein? É, despeguei. Tem muito caminhão aí, hein? Porque meu caminhão ficou exatamente em cima do seu, sem colisão, tá ligado? Só que ele não deixou entregar. Mas aperta aí, tour, vê se não passa. Enter. A garagem é um ponto verde no mapa? Não, não deu não. Não dá não, velho. Eu não vou conseguir ver essa porra aqui, não. Tem muito caminhão nessa porra. Faz a baliza automática aí, mano. Faz a baliza automática aí. Ah, caguei. Como é que... Ih! Ih, baixo... Ih, fiz cagado. O que é? Não dá, mano, pra fazer automática aqui. Eu queria fazer, mas não dá, não. Vou ter que fazer a baliza agora. Ah, acho que não dá, não. Nossa, mano, fodeu, velho. Não vou conseguir ver isso aqui nunca, velho. Aperta 3, então. O 3 só muda a câmera, filho. Número 3, número 3. Então, muda a câmera. Então, mexe nessa câmera aí, você é mais fácil, velho. Conseguiu, macaco? Consegui a primeira pessoa, velho. Não, eu tô ajeitando a câmera aqui, mano. Não tem como, não. Não consigo, não, velho. Vai estacionar a menor caminha a primeira pessoa. Caminha e a minha pausa. Lógico, mano. É que o primeiro que estaciona, Pedrinho, e consegui de fácil... Primeira pessoa é mais fácil? Então eu vou tentar de primeira pessoa. É mais simples. Eu acho que é fácil. Ah, aqui dentro não bate. Eu esqueci. Eu tava dizendo o caminhão aqui. É, eu tava dizendo o caminhão igual um idiota. Como a primeira pessoa é mais fácil? Vocês estão muito loucos, né? Vocês estão muito loucos. É mais fácil, Pedrinho. Você só tem que lembrar que quando ele tá muito virado, você vai ter que virar o fronte, entre aspas, pro lado errado. É. Pra manobrar a carga, tá ligado? Você vira pro lado oposto do que o instinto manda. Ah, ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Essa vida, velho. Você colocou pra entregar de rappo, tipo? Aham. Ah, é o Patif. Quando você tá achando que tá certo, você vira pro outro lado. Bugou meu jogo. Bugou meu jogo. O Patif tá com a carga em pé. O Anato subiu no muro. Não, então. Mas é porque a hora que eu saí, colocou o impacto. Na hora que eu subi, colocou o impacto automaticamente. Porque eu fui ajeitar por fora. E aí alguém tava dentro do meu negócio. O meu negócio balançou todo e me ferrou. E agora, mano? O que eu vou fazer? Alguém vai ter que me soltar, mano. Enquanto você estaciona aí, eu vou entregar na área. Beleza. Me dá uns tapas aí, mano. Eu tô preso aqui. Eu não consigo sair daqui, não. O Patif não consegue entregar a carga. Eu vou te ajudar, Patif. Eu vou entregar a minha aqui. Entrei. Eu pensei que no online tinha a opção de ir pro lá. Tem também. Bom trabalho, dinheiro. Ó, não tive nenhum discurso. Tive sim. Puta, 400 euros por danos. Quanto que você ganhou, Teresí? Nem vi. Eu só vi os danos. Eu ganhei 6. Eu vou tirar o negócio. Foda-se. Vou tirar o reboque. Caguei. Eu vou tirar o reboque, mas tem que confirmar a carga, filho. Senão você não consegue pegar o outro sem... Não, eu vou largar essa aqui no meio. Não, não. Vou cancelar ele. Aperta F3 e... E tá indo. Aí, olha, mano. Meu jogo tá todo quebrado, véi. Mano, eu me enxerguei uma carga. Eu não sei o que deu aí hoje, gato. O cara que eu ia lá, mano. Eles não estão nem ligados. Eu vou tentar manter isso aqui. Ele tá fazendo o negócio. Aí, aí. Larguei. Larguei o negócio aqui. Dane-se. É o caminhoneiro nato. É o macaco x1? Tem muito de caminhão. Aí, coelho. Vamos, vamos rachinha? Vamos rachinha? Peraí, peraí. Peraí, peraí. Vamos pegar outra carga. Vamos pegar outra carga aqui. Eu vou cancelar essa aqui já. Nice. Eu vi ser hacker. Peraí que eu tenho que ir lá na oficina porque eu baixei a porta daqui. Ih, não dá nem pra pular, velho. Eu gravei aqui pro controle 2, mano. Peraí, mano. Gravei. Deu 50 minutos de entrega de carga. Tô muito emocionante. O que que te disse? Foi demais. Eu vou editar hoje. Oh, depois eu voltei, mano. Seu fio. Valeu, mano. Até mais. Pô, eu vou encerrar aqui esse episódio. Buzina não, filho. Calma, calma, calma. Calma, Lipan. Deixa eu consertar meu caminhão. Pode encerrar sem o meu caminhão ruim. Então, de buenas. Eu e o Macabin vou fazer um x1 aqui. Uma rachinha insana. Vamos fazer um rachinha insana? Sim. Oi, eu quero um rachinha mesmo. Vamos fazer um rachinha. Então, pra finalizar, eu vou fazer um rachinha aqui, ó. Não, 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 não. Galera, não espalha em nós não, porque a gente tá ficando mais. Porque a gente pode fazer um rachinha na vida real. Vamos nessa, assim, com essa guerra. Ah, agora é ferro disso, velho. O banido na vida real não vai ser rachinha. É. Chegando aí, pessoal. Calma aí. Pera aí, galera. Eu não tô conseguindo chegar aí, não. Eu furo o sinal vermelho, mas eu dou certo, pessoal. Eu furo. Eu furo o sinal vermelho, mas eu dou certo, pessoal. Eu furo. Eu compenso o meu, 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 meu erradinho. Quero ver como é que o Drizzy vai passar. Você quer ver uma carga? Eu não sei porquê, mas eu tô com a pressão de que ele não vai parar. Eu furo o resto, mano. Eu furo o que eu tenho que ver, mano. Ah, não tô, não. Aí, consegui. Consegui salvar minha carga, mano. Você viu essa malando doido? Malandros. Nossa senhora, velho. Eu vou fazer o retorno lá na frente e vou entrar. A gente vindo na minha direção. Pera aí, gente. Eu tô indo, eu tô indo. Aripão, isso aqui tudo aconteceu por sua culpa, Aripão. É, minha culpa. Pode evitar com a carga. Não, tinha que ter lugar na carga dele, mano. A carga dele tava em pé em cima do mundo. Ficou mesmo. Eu consegui recuperar a carga. O melhor entregador. Não, gente, vocês não estão entendendo. Ah, multa por andar na contramão. Sério, eu não tô na contramão. Ah, eu tô assim na contramão. Puta que pariu. Eu vou... Vou acelerar já na segunda aqui, pô. Calma, calma, calma. Não, eu tô chegando de novo aí. Foda-se. Foda-se. Vou fazer aquele racho nervoso. Entreguei. Caguei. Caguei. Você tá ligado que Scania é o que mais anda, né? O Volvo é bom? O Volvo é bom? É bom, bom. Oi, gente. Onde vocês estão? Onde vocês estão? Como é que eu chego? Onde vocês estão? Ah, não. A gente tá aqui na... Pega a esquerda e depois da primeira rua direita. Ah, mano. Mas por que tem uma porra de uma carga aqui em... Encaixado em mim, velho. Que saco. Ah, tá. Vocês são os pontinhos verdes, né? Me deu. Pô, abre um espacinho no meio pra mim aí, mano. Dá pra ir um pouquinho pro lado de vocês dois. Pera aí, eu vou colar no lipão aqui. Pode deixar. Aqui, ó. Já abri no meio. Vou dar ré. Porra, macaco. Cheguei, cheguei. Vocês vão tirar racha mesmo? Tô colando justo aqui. Vamos fazer o racho. Ah, mas corrida sem carga é zoado, hein? Dá esse passeio aí pra mim. Cabe todos aqui? Eu já tô colado no macaco aqui, velho. Eu já tô colado aqui no meio fio. Vou colar mais um pouquinho em você aqui, lipão. Só confia. Que delícia. Tá, vou colar mais um pouquinho em você, macaco. Pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, tô ajeitando aqui também. Vai, vamos lá. Ah, não, gente. Tô na frente de um poste. Eu fiquei tirando o volante. Eu não sei mais pro lado que tá meu pneu, mano. Vem pra mim, ô macaco. Ô, tem um cara chegando aí. O cara vai ficar bravado. Aí, vamos tirar o racha? Liga o pisca alerta, que daí não dá nada, vai. É, liga o pisca alerta. Qualquer gente fala que o nosso caminhão tava quebrado. Porque ele tava branco aqui. O mic do macaco zoa. É, o mic do macaco zoa, macacão. Tá difícil ir pro tipo. Ah, tá, mano. Eu fui dar espaço pro trânsito aí, eu me ferrei, né? Resolvido, queridos. Eu vou dargar na frente de vocês, caguei. Ih, esse átomo aí vai bloquear, será que não? Corrida até onde? Até onde vocês querem fazer a corrida? Nossa, olha que maluco lá. Até o final. Olha, olha. Até o último sinal. Tá marando demais, mano. Até onde? Até o último ferroga, lá no fundo. Até o último ferroga. Peraí, deixa eu tirar uma foto. Deixa eu tirar uma foto, deixa eu tirar uma foto aqui, porque tá bonita essa cena aqui. Peraí. Fica aí, pessoal. Sua, então saiu, pô, mano. Fica aí, pessoal. Não se mexam. Pô, ficou bonito demais. Tem o modo fotografia no jogo? Sério? Tem. Deixa eu ver, onde fica? Onde que tem? É só pausar e no canto direito superior tem ali o modo foto. Estúdio de foto? Aí você põe no modo fotografia ali, mano. Fica bonitinho. Permite a mule para a moto para tirar foto ligada no caminhão. Deixa eu ver essa porra aqui também. Como que faz para subir a câmera? É mó bom, mano. E como que faz para subir a imagem? Tem os comandos ali em cima, velho. Odri, dá uma rézinha aí. Como é que agora eu estou tirando uma foto aqui. Ó, tirei várias aqui, velho. Já garanti várias thumbnails maneiras aí para o pessoal do vídeo. Estou gravando tudo, o pessoal está como aqui, ó. Vendo o fotógrafo de caminhões em ação. Cris, vamos, racha? Bora, 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 bora. Vamos logo. Dá uma rézinha aí, Drede. Dá uma rézinha aí. Vocês estão prontos? Pô, rézinha, como que tem um filha da puta dentro de mim aqui, mano? Caralho, esse ar, estou arrombado, velho. Eu estou quase 15 minutos. Eu vou enfiar meu caminhão no cu dele, mano. Ah, eu puxei o freio de mão para fazer aquele... Mas não dá, né? Nossa, não, sai da frente, sai da frente. Será que é fria da puta? Vamos aí, vamos aí, vamos aí? Vamos, vamos, só vamos. Vai. Calma, calma. Ah, não. Quando o farol ficar verde, hein? Quando o farol ali ficar verde. Tá. Tá, vamos lá. É, sim. Aquela hora a gente sincroniza. Sim, sim. Vamos lá. Quando o farol ficar verde. Ai. Donor Boulder, hein? Cadê a minha? Donor Boulder, tá ansioso aqui, mano. Tá ansioso aqui, pizão. Tô vendo que vai dar merda, mano. Não vai não, não vai não. Vai, vai, vai. Para de ir para frente aí. Quem é o caminhão verde, filha da puta? Ah, foi mal. Eu não fui para ele, irmão. Ah, eu tô indo para frente aí, pô. Vai, 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 vai. Ai, ai, alguém botou em mim. Para, para, alguém me rodou. Alguém me rodou, filha da puta. Valeu, falou. Olha o patife, olha o patife. Sai, macaco, que era a puta para rodar o patife. Eu tô na minha pista, eu tô na minha pista. Já era, filhão. Até o botigazinho na direita, vai. Tem que entrar no botigazinho na direita. Nossa. Eu sabia. Já era, o caminhão não liga, vai. Puta que pariu. Não funciona nada. Eu tô preso, alguém me dá espaço aí. O caminhão não liga, o caminhão não liga. Até a próxima. Ah, Drizze, sério que você me travou, mano? Se gostou, deixa o like aí que a gente traz mais. Tchau. Ô, Drizze, eu tô preso, você me prendeu. Eu também, porque eu tô morrendo. Puta vida.